Estou aqui com o primeiro vídeo do dia Que é Procurando ovo Meu, minha alma Chiquei Eu estou no meu quarto Com a luz nova Aí está aí com as meninas Vamos lá Vamos começar pelo quarto Meu pai Bom, como vocês estão vendo Não tem nada Nem em cima Porque eu já procurei em cima Onde é que a mãe pede que você esconde Nos ovos todos os anos Os meus sempre se escondem em sua cozinha Mas eu já procurei várias vezes E eu não encontrei nada Será que está atrás de algum imóvel? O que é aquilo ali? Não, não, não Não tem nada aqui Aqui nada Show Gente, não tem em cima ali Também esqueci que já vim Onde é que meu ovo está? Meu pai falou que eu compro Opa De que que é meu ovo de Páscoa? Ah, fala Você me mostra Ah, eu quero agora Esse igualzinho aqui É uma boba Procurando o ovo Viram, meninas Está lá no serviço do meu pai E eu me coloco a porra Bom, esse foi o vlog Procurando o ovo E foi uma decepção Porque meu pai não me contou Bom, esse foi o vídeo Espero que gostem Beijo Tchau